Música Como está? Eu acabei agora a quinta cirurgia do dia e por acaso fui falar com os familiares para dar as notícias que tinha transcorrido tudo bem e tinha dois acompanhantes a esposa do paciente e uma filha talvez seus 22, 23 anos e ela me fez uma pergunta Doutor, eu lhe sigo nas redes sociais eu sei que não tem nada a ver com o assunto da cirurgia do meu pai mas eu estou estudando para um concurso tem como o senhor fazer um vídeo quais suplementos é bom para quem está estudando ou para quem vai fazer algum concurso alguma prova e é por causa desse pedido dessa paciente que eu estou fazendo esse vídeo agora ela vai estar assistindo aqui e vai saber que é para ela e vai beneficiar muitas pessoas esse é um vídeo bem prático, bem objetivo vou dizer para você certinho doses quais as marcas confiáveis aí se você tem filho, passa para os filhos que estão estudando se você tem conhecido que estão fazendo concurso tantos concursos que existem passa esse vídeo por aí talvez você vai fazer parte da vida dessa pessoa auxiliando com esse tipo de informação eu sou o doutor Fernando Lemos eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino e antes de começar o vídeo eu te convido para se inscrever no canal é totalmente gratuito tem pessoas que gostam dos nossos vídeos compartilham, assistem todos mas não são inscritos, é gratuito faça parte da nossa família Planeta Intestino é um prazer ter você conosco clique onde diz inscrever-se se você acionar o sininho você vai ser avisado que nós estamos em publicações inéditas tipo essa aqui e outro pedido para fazer agora vocês que são nossos parceiros porque você sabe que o canal não é meu o canal é meu, o canal é seu as informações que são passadas aqui gratuitas é para você dá um like curta esse vídeo agora aqui vamos tentar bater um recorde de likes o teu like é importantíssimo para o canal ok? pessoal, vamos lá quando nós estamos estudando pessoas que estão em segundo grau pessoas que estão prestando o vestibular pessoas que estão fazendo concurso independente do concurso é para curso superior ou primeiro grau ou segundo grau nós sempre precisamos estar com o nosso sistema nervoso central ativado maior circulação maior produção de energia nós precisamos que os nossos neurônios que são as células do cérebro eles têm uma a cauda no neurônio eles têm que ficar bem próximo um dos outros e essa fenda chama-se sinapse quanto mais próximo estiver essa sinapse mais fácil passa a informação melhor memória melhor concentração nós temos e na verdade nós estudamos a vida toda nós estamos sempre precisando usar o nosso cérebro na verdade eu estou formado há mais de 20 anos estou sempre estudando estou sempre me atualizando então por isso que esses suplementos que eu vou passar para vocês aqui de forma bem prática bem objetiva eu utilizo todos eles eu poderia talvez aqui antes que você escreva no comentário mas doutor não teria outros existe outros mas eu vou citar para vocês os três principais que eu indico para pessoas que estão num nível de estudo que querem ter sucesso no seu estudo que estão precisando passar num concurso obviamente né pessoal logicamente não adianta tomar esses suplementos com a dose certa de marca boa porque você sabe que tem muita marca desculpa o termo marca diabo no mercado que são produtos que não tem bioequivalência nenhuma bioequivalência quer dizer são produtos que não tem a dose que realmente prometem ter tá e eu já fiz a prova disso porque eu já peguei produtos de marcas não confiáveis mandei num laboratório de minha confiança para analisar e não tinha nem metade da dose eu digo que isso é criminoso e às vezes como o nosso país é tão grande eu digo que é um país continental às vezes nós não temos total controle de laboratórios de marcas que nós não confiamos então por isso que é importante você confiar no seu laboratório muitas pessoas me perguntam doutor por favor passa qual que o senhor usa eu tenho meus laboratórios da minha confiança porque são aqueles que eu sei que eu uso que eu passo para os meus pacientes e nós sabemos que suplementos não são medicamentos são suplementos claro que o ideal é ser prescrito por um médico da sua confiança ok pessoal então vamos lá os três suplementos que eu indico para quem está precisando trabalhar o cérebro a mente de uma forma mais proativa de uma forma mais efetiva para você poder ter êxito e sucesso no teu empreendimento se você estiver obviamente estudando só suplementos sem estudo não vai adiantar absolutamente nada foco estudo treino 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 isso é o estudo repita 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 mesmo aquilo que você sabe para ficar uma coisa mais simples mais fácil os três suplementos principais só que você tem que saber que dose usar já vou dizer para vocês de início sem fazer segredinhos ômega 3 coenzima Q10 e magnésio treinato ômega 3 coenzima Q10 e magnésio treinato para mim doutor Fernando Lemos esses são os suplementos top de linha para quem está precisando estudar e se concentrar pessoal vamos lá ômega 3 o DHA e o EPA que tem o ômega 3 todos isso você virar é os nomes complicados mas a siga EPA EPA e DHA eles são importantes para proteger as membranas dos neurônios que com o passar dos anos com o envelhecimento as membranas vão sendo entre aspas machucadas destruídas e isso acontece com a idade e isso aí pode prejudicar tanto o fluxo cerebral como prejudicar a transmissão do pensamento da tua memória então ômega 3 é algo fundamental qual dose? você somando o EPA e o DHA dando de 1.200 miligramas até 2.400 miligramas está ótimo eu utilizo 1.200 miligramas e para mim está bom eu sei que tem pessoas que precisam de uma dose um pouco maior na função de renação que estudo 1.200 miligramas somando os dois correto segunda coisa coenzima Q10 coenzima Q10 nós sabemos que com o passar dos 30 35 40 anos nem se fala a produção vai diminuindo coenzima Q10 tem relação total com mitocôndria mitocôndria é uma organela que tem em todas as células do corpo células musculares células cardíacas células cerebrais tudo tem essa organela mitocôndria que é o que produz a nossa energia e a coenzima Q10 tem total relação com a energia e com o passar dos outros a coenzima Q10 vai diminuindo e aonde é que é um dos locais que mais tem concentração de mitocôndria do corpo na massa encefálica no cérebro lá é muita energia produzida então se tiver coenzima Q10 baixinha que com o passar dos anos vai diminuindo você não vai ter aquela energia aquela disposição aquela cognição aquela concentração que você deveria ter qual dose de coenzima Q10 eu acho que não precisa passar de 200mg entre 100mg e 200mg ok eu estou usando no momento estou utilizando 200mg da coenzima Q10 doutor o biquinol ou o biquinona você vai ver muitas vezes inclusive em alguns gente já citei que o biquinol é a formativa melhor de utilizar mas eu vou admitir para vocês no momento estou usando uma o biquinona de boa qualidade que faz a transformação para a formativa que é o biquinol porque senão você está ouvindo que é só o biquinol que funciona não o biquinol também funciona inclusive porque eu estou usando um laboratório de muita confiança que eu gosto muito e eu estou usando em forma de o biquinona eu estou utilizando 200mg eu estou falando abrindo esses parênteses porque muitas pessoas vão reclamar doutor tem que ser o biquinol é que na verdade você escuta uma forma e parece que é só o biquinol que funciona mas na verdade não eu já usei bastante o biquinol agora na verdade estou usando uma o biquinona de boa qualidade 200mg então você entendeu porque que precisa e a terceira é o magnésio treonato o magnésio treonato é o único magnésio que passa a barreira hematoencefálica ou seja ele consegue transpor a proteção para o cérebro e chegar no nosso cérebro magnésio treonato junto da sinapse sinapse lembra que é quando os neurônios se aproximam os rabinhos dele a calma e passa uma informação de uma para outra quantidade aumentada de magnésio treonato aumenta essa densificação da sinapse mais aproximação maior quantidade de sinapse passa por toda essa rede muito mais pensamento memória os estudos então é fundamental também o magnésio treonato que eu utilizo no momento mil e quatrocentas miligramas dá para avaliar o magnésio treonato em uma dose um nível amplo pode variar de trezentos e cinquenta miligramas até mil e quatrocentos miligramas eu utilizo uma dose maior de magnésio treonato porque eu me sinto muito bem com magnésio treonato muito bem então eu utilizo uma dose um pouco maior só que em intercaso às vezes eu utilizo seis meses mil e quatrocentos miligramas depois eu diminuo para setecentos miligramas mas eu nunca diminuo de setecentos miligramas outra coisa que você vai perguntar para mim horário de tomar vamos lá magnésio treonato sempre pela manhã por mais que você vai ouvir alguns vídeos algumas pessoas dizendo ah toma de noite magnésio treonato não os outros magnésios eu sempre indico para os meus pacientes amigos e familiares tomar a noite após a janta mas o treonato como tem essa ativação cerebral sempre depois do café da manhã essa é a minha dica coenzima Q10 após o café da manhã ou após o almoço eu utilizo coenzima Q10 após o almoço é sempre bom utilizar coenzima Q10 com algum tipo de alimento algum tipo até de entre aspas gordura todo alimento libera algum tipo de gordura para ter uma absorção um pouco melhor da coenzima Q10 e o ômega 3 dá para tomar tudo junto ou intercalar eu utilizo são duas cápsulas que eu utilizo eu utilizo uma de manhã após o café e outra noite após a janta mas você pode tomar tudo junto tá então vamos lembrar vamos resumir porque isso aqui é uma aula que nós estamos tendo vamos lá ômega 3 de manhã depois do café e depois da janta entre 1200 e 2400mg somando IPA e DH coenzima Q10 sempre após o café da manhã ou após o almoço eu uso após o almoço entre 100 e 200mg tá bastante bom e a terceira coisa o magnésio treonato tá sempre após o café da manhã primeira refeição utilizando entre 350 a 1400mg tá eu utilizo entre 700 e 1400mg embaixo do título muita gente me pergunta doutor onde é que é a descrição do vídeo embaixo do título do vídeo você vai abrir uma abinha vai aparecer ali vai estar a descrição de todos esses suplementos quais que são confiáveis pra você poder escolher tá muita pessoa tem um doutor o senhor ganha alguma coisa nesse laboratório óbvio que não é suplemento você pode chegar e escolher só que eu tenho preferência como tem outros que dá preferência do outro eu vou passar pra vocês qual que eu utilizo nos vídeos mais antigos eu nunca passava indicação de nome de laboratório mesmo sendo suplemento e as pessoas faziam chuva de perguntas no direct e no instagram no direct doutor qual é que o senhor usa então vou passar pra vocês aqui a informação pessoal não posso me esquecer nós temos um instagram que é muito legal é muito interessante são coisas que eu trago diferente aqui do youtube tá siga lá só cuida que tem muita página fake você digita assim df doutor ponto fernando underline que é aquele tracinho baixo na linha lemos dr.fernando underline lemos você vai ver que são coisas muito interessantes que eu trago do dia a dia pensamentos coisas bem atuais lá e se você quiser seguir no telegram aqui também no link embaixo tem um grupo do telegram que é gratuito também se você quiser seguir lá nas mídias nós temos um grupo VIP lá abraço a todos compartilha aqui vem compartilhar e passa pra familiares que estão estudando o pessoal que está fazendo o concurso que você vai ajudar muito eles eles vão se lembrar de você depois do bem que você fez compartilhando esse vídeo com eles abraço a todos e sigam com Deus e aí e aí e aí